Aô, tá um pouquinho difícil, cê tá é doido, mas vamo fazer bebê, simba! Se eu chegar em casa, beber o apanho da mulher, que cara frouxe é esse? Cê tá com medo de quê? Que cara frouxe é esse? Tá com medo de beber? Que cara frouxe é esse? Toma essa com limão, que cara frouxe é esse? É daí, vai! Quer não? Lembra aquele dia lá quando o teco do corpo? Só que eu amanheci todo lambido de cachorro Você tomou um e ficou muito sorridente No começo a dor foi bom, só que eu caí, quebrei um dente Você tomou mais um e falou, bicho, que legal! Eu cheguei em casa, bebe a mulher, desceu pau Cê não bebe comigo, mas cê já bebeu cozeca Só que naquele dia eu fui pra casa sem cueca Que cara frouxe é esse? Cê tá com medo de quê? Que cara frouxe é esse? Tá com medo de beber? Que cara frouxe é esse? Toma essa com limão, que cara frouxe é esse? Bebe a isco no gabarro? Quer não, hein? Cê lembra aquele dia lá no bodeco do corpo? Só que eu amanheci todo lambido de cachorro Você tomou um e ficou muito sorridente No começo até foi bom, só que eu caí, quebrei dois dente Você tomou mais um e falou, bicho, que legal! Eu cheguei em casa, bebe a mulher, desceu pau Cê não bebe comigo, mas cê já bebeu cozeca Só que naquele dia eu fui pra casa sem cueca Que cara frouxe é esse? Cê tá com medo de quê? Que cara frouxe é esse? Tá com medo de beber? Que cara frouxe é esse? Toma essa com limão, que cara frouxe é esse? Bebe um aiz com um gato Depois do Zeca? Quer não? É, desiste, deixa pra lá Mas cê vai dirigindo então